A medida mais grave numa democracia é desfazer a decisão do eleitor, desfazer algo que as urnas construíram, tirar um eleito do seu mandato. Isso pode ser feito, mas apenas em situações extremamente excepcionais, que estão previstas na Constituição. Mas não é o caso desse processo de impeachment. Não há, no parecer do relator, qualquer crime de responsabilidade provado. Os decretos de abertura de crédito suplementar não violaram a lei orçamentária. O atraso nos repasses ao Banco do Brasil não constitui operação de crédito. Portanto, o que está em jogo aqui não é defender um governo, é algo muito maior do que isso. É defender a democracia e, através dela, o direito do povo brasileiro escolher quem vai governá-lo. E não esta casa. Esta casa não pode escolher quem vai governar o Brasil.